Música Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal, tô inclinado a redor Passando o rei, tô mandando a laça Com a mulherada, safada, batendo o potão Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que é a sua, tá ligado ao tempo Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que é a sua, tá ligado ao tempo Vou deslizar, deslizar, e joana, safada E parar, pode dar, vai ser só Vou deslizar, deslizar, e joana, safada E parar, pode dar, vai ser só Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri